Item 38, processos 48.500, 60.22.203.00, 60.23.203.46, 60.24.203.91, 60.25.203.35, 60.26.203.80, 60.27.203.24, 60.28.203.79, 60.29.203.13 e 60.30.203.48. A alteração do cronograma de implantação e do início de suprimento das centrais geradoras eólicas Espigão, Caetité, Serra do Espinhaço, Borro, Pilões, Ametista, Marom, Pelourinho e Dourados, outorgadas, respectivamente, por meio das portarias MME 172, 167, 171, 222, 128, 135, 107, 168 e 130, todas de 2012, localizadas nos municípios de Agaporã e Caetité, no estado da Bahia. Diretor-relator, doutor José Jirosa. A Renova Energia solicitou alteração do cronograma de implantação e do início de suprimento das centrais geradoras Espigão, Caetité, Serra do Espinhaço, Borro, Pilões, Ametista, Marom, Pelourinho e Dourados, de modo a fazê-los coincidir com a entrada e operação dos respectivos sistemas de transmissão associada a cada um deles. A SCG fez análise do assunto e opinou favoritamente ao acolhimento do pleito, conforme com os da Nota Técnica 44 de 14. É o relatório. Procuradoria. O estado já opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A energia proveniente das centrais eólicas em referência foi comercializada no lilão a menos 3 de 2 de 2011, sendo que a quantidade de energia vendida e os inícios de operação comercial e de suprimento estão discriminados a seguir. Então, estão todos previstos o início para 1º de março de 2014. Conforme salientou a SCG no plano de ampliação de reforço da rede básica para o par para o período de 14 a 16, publicado pela INES, condiciona a viabilidade do escolhimento de geração proveniente dos empreendimentos de eólicos vencedores do LEM e LER 2011, dentre os quais as usinas aqui em comento, a entrada e operação da SE I Gaporano 3 de 500 a 230 e a SE Pindaí 2 de 230 e 69, de responsabilidade da CHESS, cuja previsão para o início de operação tem sido sistematicamente postergada. A previsão contratual para a entrada e operação das referidas subestações era 20 meses, a contar da data de assinatura do contrato de concessão nº 19 de 2012 da ANEL e 6 de 2012. Portanto, as obras eram para estarem prontas em fevereiro de 2014. No entanto, de acordo com o relatório de acompanhamento dos empreendimentos de transição versão fevereiro de 2014, a nova previsão é de janeiro de 2015. Dessa forma, a renova pleiteia a alteração da data de entrada e operação das centrais eólicas para 30 dias após a energização das instalações de transmissão referentes aos contratos de concessão nº 19 e 2012 e a manutenção do prazo de 20 anos do CCAR contados a partir do início do suprimento. A concatenação entre a data de entrada e operação comercial dos parques eólicos e a de seu sistema de transmissão associada pelo atraso nas obras de transmissão em conta precedente em recente decisões da diretoria colegiada que culminaram, por exemplo, em missão do despacho 2007-2011 e do despacho 1837-2013. Com efeito, não há sentido algum, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, em se exigir que as centrais geradoras estejam aptas a operar comercialmente sem a energia elétrica por elas produzidas não puderem ser escoadas para o Sistema Interligado Nacional devido à ausência de instalações de transmissão. No ponto, merece ser destacado que a postergação do cronograma de implantação das centrais eólicas é benéfica para o consumidor, que não precisará arcar com pagamento de receita fixa devido a partir do momento em que as usinas encontrarem-se aptas a entrarem em operação comercial. Portanto, em consonância com a jurisprudência administrativa deste colegiado, não há óbvio-se a alteração dos cronogramas físicos das centrais geradoras de óleo para a data prevista para a operação comercial das instalações de transmissão, inclusive com igual deslocamento, tanto do início quanto do termo do suprimento previsto no CCAE, de modo a preservar o prazo de 20 anos de contratado. Neste modo, do exposto, reconsiderando que, dos processos citados, voto por alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas Espigão, Caetité, Serra do Espinhaço, Borgo, Pilões, Ametisa, Maron, Pelourinho e Dourados e o início do período de suprimento dos respectivos CCAE, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial das instalações de transmissão como objeto do contrato de concessão 19 de 2012, no caso, a SEI Gaporã 3, classe 500, barra 230 KV, a SE Pindaí 2, classe 230, barra 69 KV e as linhas associadas. Além disso, concederam o prazo adicional de 30 dias para a entrada em operação comercial das eólicas referidas no item 1, a contar da data de disponibilização das instalações de transmissão que trata também no item 1. Estabelecer que o período de suprimento do CCAE associado às participações de lei na geração 2 de 2011 das eólicas referidas no item 1 deverá ser iniciado no primeiro dia do segundo mês subsequente a data de disponibilização das instalações de transmissão de que trata o item 1 ou no primeiro dia do mês subsequente a entrada em operação comercial da eólicas referidas no item 1 o que ocorrer primeiro, mantido o prazo de suprimento de 20 anos do contrato. Determinar que as autorizadas apresentem o cronograma de implantação das eólicas referidas no item 1 no prazo de 10 dias da publicação dessa decisão a SFG para o acompanhamento das obras de fiscalização e determinar que as autorizadas em no máximo 30 dias antes de seu vencimento renovem as garantias de fiel cumprimento referente às respectivas EOL para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início de operação comercial da última unidade geradora de empreendimento conforme definido nos itens 13.4 e 13.4.1 do edital do leilão de geração número 2 de 2011 da ANEL. É o voto. Em discussão. Só para compreender aqui o item 3, não sei se entendi bem. Aqui tem o dispositivo. O prazo lá deverá ser iniciado no primeiro dia do segundo mês subsequente a da disponibilização das instalações de transmissão de que é gratuito, ou seja, caso a transmissão fique pronta no mês zero, no primeiro dia do segundo mês subsequente, então no primeiro dia do mês dois, será o início. Ou no primeiro dia do mês subsequente, a entrada em operação comercial da EOL referente ao item 1. Eu não entendi bem isso aqui. Então, isso no caso da transmissão ficar pronta antes, é isso? Isso. No caso da transmissão ficar pronta, necessariamente a transmissão vai ficar pronta, só depois a EOL está apta a entrar. Mas eu não entendi essa diferença. Ou no primeiro dia do mês subsequente, a entrada em operação comercial da EOL referente ao item 1, que é ocorrer primeiro. Não entendi essa diferença. Deixa eu ver se eu... Eu não sei se eu não entendi bem, parece que ficou confuso. Quer ajudar ou também estão achando que está confuso? Estou pensando aqui, foi que coisa aqui, agora me enrolei aqui, viu? Está certo. Quer dizer, porque a redação talvez não esteja realmente clara, mas a ideia é, uma vez que a linha foi energizada, tem aquele período de teste, por isso nós estamos dizendo, no primeiro dia do segundo mês subsequente, a entrada da linha. Pronto. Já que eu estou concatenando, é isso, né? É isso, exatamente. Qual é a outra alternativa? É isso que eu fiquei claro, não ficou claro para mim. Justifica esse outro parágrafo. Talvez não justifique o segundo, né? É, eu acho que está excessivo aqui, acho que está meio contraditório aqui. Vamos suprimi-lo. Então, no caso, só fica o primeiro dia do segundo mês subsequente, não é isso? É. É, o importante é manter o prazo de suplemento de 20 anos, né? A gente, eu vou fazer essa alteração. Tá. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa que a editoria decidiu, por alterar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólica, Espigão, Caetité, Serra do Espinhaço, Borgo, Pilões, Ametista, Maron, Pelourim e Dourados. E o início do período de suprimento dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, a fim de concatená-los com a entrada em operação comercial e instalação de transmissão objeto do contrato de concessão 19 de 2012, no caso da SE Igaporã 3, 500 barra 230 KV, SE Pindaí 2, 230 e 69 KV e linhas de transmissão associadas. Também conceder prazo adicional de 30 dias para entrada em operação comercial e eólica referente ao item 1, a contar da data da disponibilização das instalações de transmissão de que trata o item 1. Estabelecer, então, que o período de suprimento do CCAE associados à participação do leilão de geração 2, 2011, anel das eólicas já mencionadas, deverá ser iniciado no primeiro dia do segundo mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão, mantido o prazo de suprimento de 20 anos dos contratos. Então, suprimir aqui o inciso 2 desse dispositivo. Determinar que as autorizadas apresentem cronograma de implantação das eólicas referidas no item 1, no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, a SFG, para o acompanhamento das obras e fiscalização, e por último, determinar que as autorizações autorizadas em, no máximo, 30 dias antes do seu vencimento, renovem as garantias de fiel cumprimento referentes às respectivas eólicas, para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora dos empreendimentos, conforme definido no edital. Próximo item. Próximo item.